Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar uma estratégia simples e passo a passo Que muitas pessoas estão guardando a chat chaves aí no joguinho do avieito Então se você está jogando e infelizmente não está conseguindo ter resultados Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a estratégia de alternância que eu estou fazendo Que estou conseguindo ali ter resultados todos os dias Aplicando essa estratégia da maneira correta e sem afobação Na qual eu vou te ensinar aqui nesse vídeo Basicamente pessoal a plataforma da avieito Cada avieito em cada plataforma eles tem um padrão diferente Então o padrão que a gente vai estar fazendo na plataforma que eu vou te mostrar É a estratégia de alternância Então não é recomendado que você faça a estratégia que eu vou te mostrar em outra plataforma Então a plataforma que eu estou fazendo essa estratégia que estou conseguindo ter resultados todos os dias Está logo aqui abaixo fixado nos comentários e na descrição aqui desse vídeo Então não tente fazer essa estratégia em outra plataforma Então como que vai funcionar pessoal essa estratégia de alternância Muitas pessoas podem achar que é difícil e tal Mas não é bem fácil Quando você for entrar no avieito pessoal sempre Sempre você vai estar olhando os gráficos Tem muitas pessoas que perdem dinheiro de uma maneira assim muito burra e fácil Por exemplo, elas entram no avieito Por exemplo, depositam 100 reais E simplesmente jogam de qualquer jeito 20, 30, 50 reais E perdem sem mais nem menos Então não é isso que você vai fazer Então você vai analisar os gráficos E você vai ver E como que funciona a estratégia de alternância A estratégia de alternância é o seguinte Você vai ver se tiver muito vela alta e vela baixa Em sequência por exemplo Vela alta, vela baixa, vela alta, vela baixa Duas velas altas e uma vela baixa Você vai entrar pessoal nessa alternância Então você vai ler os gráficos Então por exemplo Uma dica aqui Se está tendo muita alternância entre vela alta e vela baixa indireto O que você vai fazer? Assim que der a vela baixa Muito provavelmente vai dar vela alta Então você joga um valor mais alto Por exemplo, de 20 reais, de 10 reais, de 50 reais E eu tenho certeza que assim Você vai conseguir ter resultados Então aqui eu vou te dar esse exemplo de novo Digamos que você está com vela alta, vela baixa Vela alta, vela baixa Assim que der a vela baixa pessoal Você vai lá e entra Porque muito provavelmente vai dar vela alta Então por exemplo Se você está tendo duas velas altas e uma vela baixa Duas velas altas e uma vela baixa Você vai lá e entra Você vai lá e entra e joga um valor maior Porque muito provavelmente vai dar uma vela alta E se não der uma vela alta nessa entrada Com certeza na outra vai dar Então você faz um martingale Que realmente essa estratégia funciona Que é a estratégia que eu estou aplicando E que eu estou conseguindo ter resultados Então outra dica aqui também pessoal É que você tem a gestão de banca Porque não adianta de nada você tentar jogar de qualquer jeito Fazer alternância das cores E não ter um gerenciamento de banca correto Outro ponto importante que você tem que se atentar pessoal É em relação justamente a plataforma Então só jogue na plataforma que eu estou indicando Que é a plataforma que eu estou fazendo E que eu estou conseguindo ter resultados Que está logo aqui abaixo fixado aqui nos comentários Na descrição desse vídeo Outro ponto importante também pessoal E última coisa É que você não fique jogando direto Por mais que assim Tem muita gente que baixa a meta E insiste em ficar jogando E nisso acabam perdendo Então recomendo sim Se você baixa a sua meta Saia do jogo Saia do teu dinheiro E só volte a entrar no outro dia E faça isso sucessivamente Todos os dias Então esse aqui foi o vídeo Se você gostou aqui desse vídeo pessoal Deixe seu gostei Compartilhe aqui esse vídeo E lembrando Só aplique essa estratégia Na plataforma aqui de baixo Então para você entrar lá É só clicar aqui nos comentários Ou na descrição aqui desse vídeo Então é isso aí Valeu até a próxima E foi pessoal E aí E aí